A quinta rodada foi aberta com um empate entre Campinense e Botafogo por 1 a 1. O Souza venceu 13 por 1 a 0. No sábado, a Perilima foi goleada pelo Atlético de Cajazeiras por 4 a 1. E fechando a rodada ontem, São Paulo, Cristal e Nacional de Patos ficaram no 0 a 0. A classificação aponta o Botafogo em primeiro com 11 pontos, seguido pelo Souza com 10. Em terceiro vem o Campinense com 8 pontos, em quarto o 13 com 7. Em quinto, São Paulo, Cristal com 6 pontos. Agora, em sexto lugar, está o Atlético de Cajazeiras com 5 pontos. Em sétimo, Nacional de Patos com 3. E segurando a lanterna está a Perilima com apenas 2 pontos.